O projeto Engaites tem-se revelado um poderoso instrumento para que a Câmara do Airas e os seus técnicos possam, junto da comunidade local, levar ao conhecimento do maior número possível de agentes os compromissos do Pacto das Autarcas a que nós aderimos. O êxito que o projeto tem alcançado é visível nas divulgações públicas que temos feito e levam-nos a sugerir à Comissão Europeia, quer a sua expansão para outras cidades da Europa, quer o prolongamento deste projeto para além de 2012, pois enquanto comunidade só conseguiremos alcançar as ambiciosas metas do Pacto se expandirmos o projeto e se levarmos mais cidadãos e mais agentes a assumirem atitudes e comportamentos que levem à redução dos gases de efeitos de estufa. Estou a plantar árvores. Porquê? Para ajudar a natureza como é o guio. Uma árvore para mim é a vida. Uma árvore para mim é a vida. Uma árvore para mim é a vida.